Em Marabás, greves tem marcado o ano na educação municipal. Professores exigem pagamento do piso salarial, assim como das promoções horizontais e progressões verticais. Segundo o sindicato da categoria, essa dívida do município com os professores pode chegar a 170 milhões de reais até o final deste mandato. E o município deixou de pagar esses e outros benefícios para tentar pagar o piso e manter o salário em dia, mas o que aconteceu foi uma perda de direitos. Por isso a categoria já não aguenta mais. Inclusive porque, segundo o Sintep, nem mesmo as promessas que o próprio governo fez tem conseguido cumprir. Nós recebemos em março deste ano uma proposta de acordo apresentada e assinada pelo prefeito Tião Miranda. Essa proposta foi assinada e encaminhada para a nossa categoria, apresentada e debatida amplamente em Assembleia Geral e a categoria deliberou e aprovou essa proposta do governo, mesmo sabendo que ia ter prejuízo, que ia receber de forma parcelada, que teria inclusive que dar um desconto de 40% do total da dívida para a prefeitura. E até hoje, passados mais de seis meses, o prefeito Tião Miranda sequer mandou um documento aqui para o Sintep, oficial, dizendo por que não cumpriu o acordo. E ainda de acordo com o Sintep, essa dívida da prefeitura, que vem se acumulando com os professores, pode se transformar numa herança maldita, que vai prejudicar em muito a próxima gestão municipal. Aclaro para a sociedade que essa dívida, independente de quem será o próximo gestor da nossa cidade, nas próximas eleições, vai ser uma dívida enorme. Não sabemos como que esse município vai ficar, porque nós continuamos cobrando as ações judiciais. Nós já ganhamos aqui na comarca de Marabá, as ações seguiram para o Tribunal de Justiça. Temos muita confiança que vamos seguir vencendo essa ação judicial. Este outro professor discorda da alegação da prefeitura de que não tem condições de pagar o piso. Ele não tem dúvidas de que os recursos existem, mas podem estar sendo mal utilizados. Para isso, deve ser feito um estudo da folha de pagamento, que pode ser elaborado pela prefeitura em parceria com o Sintep. Mas o município tem se negado a fazer isso. Estamos há quase um mês esperando o material que nós pedimos da Secretaria Municipal de Educação para a gente ajudar eles nesse estudo. E nós não sabemos por que a prefeitura até agora não mandou esse material para nós. E quando ela diz, ah, nós não podemos pagar o piso. A lei do piso, existe uma cláusula que diz, quando o município não dá conta de pagar o piso, se comprovar que o dinheiro é utilizado corretamente, que não dá conta de pagar o piso, a união era complementa. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura enviou a mesma nota de esclarecimento de dois meses atrás, onde afirma que vem mantendo diálogo com o sindicato e que foi formada uma comissão permanente para discutir pautas da entidade. As pautas vêm sendo resolvidas de forma constante, com base na realidade financeira da prefeitura.